Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Um vídeo muito rápido pra vocês, pra falar que o Paio já tá em outra sala, mas continua aqui na sala amarela, tá? Minha comida de nojão, a mesma de nojão. Quer dizer, hoje veio cenoura, bem tomate, conçalado peterrado e feijão, e carne moída e arroz. E ganhei duas paçoquinhas, tá? Então, o Paio tá estável, hoje passou pelo neurologista, que a próstata dele tá grande, tá enorme. Cara, hein? Vocês sabem como é a comida aqui, né? Pouco sal. Mas obrigada, só pra esse almoço, porque eu faço muito bem na minha residência, mas de vocês também. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas orações, continuem orando, né? Porque não é fácil. A gente não tem data de sair daqui de hospital com ele. O Paio chegou no quadro, né? Pra mim pelo sangue, pra mim pelo sangue. Né? Então, tem que tratar, ele tá muito debilitado. Então, vai dar tudo certo, né gente? Vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Me desculpa que os vídeos não estão sendo meus, os vídeos negros, vocês têm interesse também, né gente? Pelo amor de Deus. Vocês entendem? Eu tava no hospital de Piauí, não deu tempo ele pra agir que é, da situação do jeito que ele tava. Quando eu chegar em casa, no final de semana eu vou pra casa, eu faço um beijo bem, bem explicando tudo direitinho pra vocês, tá bom? Tchau. 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 dormindo, né? Vou encerrar o vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada pelo carinho. Que o médico tá bom. Tô certeza que ele vai querer conversar comigo.